E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diob. Recém eleito para a Academia Brasileira de Letras, Ferreira Goulart abriu a exposição A Revelação do Avesso, na Dan Galeria, essa semana. Na mostra, colagens em relevo inéditas, acompanhadas de um livro de artista, numerado e assinado. Sobre as colagens, Goulart conta que no começo desenhava objetos e os recobria com recortes coloridos. Um dia, seu gato deu um tapa na folha e desarrumou tudo. Goulart então os colou, respeitando a nova ordem imposta pelo animal. A partir daí, produziu 60 obras, depois transpostas para o aço. A jornalista Regina Eteverria estreou como biógrafa com Furacão Elis, em 1985. De lá para cá, escreveu as vidas de Cazuza, Luiz Gonzaga, Pierre Verger e até José Sarney. Na segunda, ela lança A História da Princesa Isabel, Amor, Liberdade e Exílio, na livraria da Vila, da Vila Madalena. Quem gosta de comédia deve ir ver Bruno Mazel no Teatro Net São Paulo, no monólogo Sexo, Drogas e Rock and Roll, do americano Eric Bogosian. Bruno interpreta seis personagens, lançando um olhar crítico e sarcástico sobre o mundo contemporâneo. E para quem gosta de dança, a Funarte recebe de hoje a domingo o espetáculo Asterisco Gag, com a atriz e bailarina Luciana Queregate, dentro do Festival Contemporâneo de Dança. Já no Teatro Sérgio Cardoso, a São Paulo Companhia de Dança estreia duas coreografias, Bingo, de Rafael Gomes, e Gen, de Cassi Abranches. Finalmente, a Galeria Luiz Estrina faz um leilão de parede na segunda-feira, em prol do Museu A Casa de Vidro, que pertenceu a Lina Boy e Pietro Bardi. A residência no Real Parque é uma obra da arquiteta e preserva a memorabilha do casal. Boa noite. Boa noite.